Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Sejam bem-vindos à casa do seu Raul Cury, em nome de Jesus, em nome do seu Raul. Nós vamos aí dar início, então. Hoje é uma palestra especial, sempre que convidamos uma pessoa de fora para nós, é uma palestra super especial. E hoje é mais especial ainda, né? César veio lá de Uberaba, nós agradecemos a sua presença e estamos felizes por você estar aqui hoje. Agradeço o Clemente, que, através dele, que possibilitou a vinda do César aqui hoje conosco. Então, vamos chamar a Cacilda, que vai fazer a leitura inicial para nós. Em seguida, a Rosalina vai fazer uma prece, a prece do Anjo Ismael. E depois eu convido o Clemente para fazer uma apresentação do nosso palestrante. E logo em seguida, então, a gente passa a palavra para ele, que a gente está aí ansioso por ouvi-lo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos ler o item 99 do livro Pão Nosso. Com ardente amor, mas, sobretudo, tende a ardente amor, caridade, um para com os outros. Em Pedro 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchemos-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Basta falar, ensinar com acerto e crer sinceramente, são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade, simplesmente aconselhada ao trem, constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados. E, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na Terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los, no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos um amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Convido a todos agora, para fecharem seus olhos, para que possamos entrar em conexão com Deus e a espiritualidade aqui presente. Oração do Anjo Ismael Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na Terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustento teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Jesus, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos, a majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho, e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino, e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, muita paz a todos. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui com a tarefa, tarefa resumida, mas difícil, de apresentação do nosso querido irmão e companheiro, César Carneiro. Eu vou ler aqui, porque algumas coisas eu não tenho de cabeça, da vida do César, mas eu quero falar resumidamente também sobre o que eu testemunhei, o que eu conheço pessoalmente do César. César Carneiro de Souza nasceu em Santa Juliana, Minas Gerais, em 2 de novembro de 1936. Filho de Maria Carneiro de Souza e o Ubaldino Luiz de Souza, cujos irmãos são Marta, Luiz Ubaldino, José Patriarca, Eduardo e Cristóvão. Casado com Marli Neide Beninato de Souza, há mais de 50 anos, com quem teve quatro filhos. Cici, Luiz César, Márcia e Marco Aurélio. Têm ainda cinco netos e três bisnetos. Horíveis de profissão. O César até hoje escreve numa aliança, com aquela maquininha, o nome das pessoas no anel, na aliança. Em Uberaba não tem mais ninguém, não é, César? Tem? Mas como você, acho que não tem, não. Horíveis de profissão, o jovem de 27 anos, já em Uberaba, sente em seu coração a necessidade de compreender os mistérios da vida espiritual. Essa motivação levou a profundos estudos da doutrina espírita. Desde 1963, é colaborador ativo da Casa Espírita Adelino de Carvalho, fundado em 1961, pelo seu Antônio Fonseca de Abreu, de quem era particular amigo juntamente com o doutor Olavo Escobar, tendo sido inclusive presidente da Casa Espírita. Em 1964, frequentou a Comunhão Espírita e Cristã, época em que Francisco Cândido Xavier exercia sua consoladora mediunidade de psicografia. Há mais de 40 anos, tem participado ativamente do Centro Espírita Aurélio Agostinho. Até o ano de 2012, sempre trabalhou ao lado do médio Celso de Almeida Afonso, reconhecido o benfeitor no trabalho de cartas psicográficas. Sendo que desde 2013, tem a responsabilidade de presidente do Centro Espírita. César Carneiro é autor de livros que contam lições passadas com Chico Xavier. Encontros com Chico Xavier. Chico Xavier, lembranças de grandes lições, valiosos ensinamentos com Chico Xavier. Todos estão aqui, expostos depois, para quem desejar adquirir. Mais recentemente, escreveu outro, contando passagem com os amigos Chico Xavier e Celso Afonso. Lições de Luz com Chico Xavier e Celso Afonso. Este foi uma edição comemorativa pelos 93 anos de fundação do Centro Espírita Aurélio Agostinho. Organizou ainda vários livros, cujas mensagens são psicografias de Chico Xavier, ou de Celso Almeida Afonso. Iluminuras, Vinha de Luz, da editora, Vinha de Luz. Militares com Jesus, também da editora Vinha de Luz. O Retorno da Luz, Palavras do Dia a Dia, entre outros. César Carneiro é um amigo muito estimado por todos, divulgador da doutrina espírita, com palestras que confortam e esclarecem. Isso que eu li aqui, eu quero dizer para todos que estão presentes aqui, tanto encarnados como desencarnados, que o César, ele não é só um biógrafo do Chico Xavier. Ele escreveu, mas ele testemunhou, durante quase 50 anos, né, César? Em convivência semanal com o Chico, aquilo que ele escreveu. Ele, portanto, não é só biógrafo, ele é testemunha visual e sensitiva daquilo que o Chico fez e viveu na doutrina espírita. E eu conheci o César Carneiro em meados da década de 70. E pudemos conviver durante vários momentos, não só no convívio familiar, onde pude ser hospedado pelo César, pela Marli, lá em Uberaba e outras oportunidades. Encontramos com o Chico também lá em Uberaba. A gente ia duas, três vezes no ano lá em Uberaba. E o César é essa pessoa que tem perseverado no bem. É um divulgador da doutrina espírita, mas é alguém que tem perseverado e trazido para as pessoas que têm oportunidade de conhecer o trabalho do César, o testemunho vivo daquilo que representa a figura de Chico Xavier para a posteridade, não é só para hoje, para o que a gente viveu até hoje. Nós temos falado que o que o César tem trazido para nós é para projetar aquilo que o Chico Xavier significa para a humanidade, não é só para Minas Gerais ou para o Brasil. E, certamente, nós vamos, através do tempo, conhecer essa exponencial figura que é um dos apóstolos mais queridos de Jesus. É aquele que Jesus confiou uma das maiores tarefas para a divulgação do Evangelho na humanidade. e o César é uma dessas pessoas que participou e que dá continuidade à divulgação e ao testemunho dessa obra gigantesca que ainda nós não temos a condição de perceber em toda a sua extensão. Nós desconfiamos, como diz o mineiro, nós desconfiamos e sentimos, mas nós só vamos perceber a envergadura dessa obra talvez daqui a 100 ou 200 anos ainda, quando o planeta Terra adentrar o estágio de regeneração. Portanto, fica aí. Vamos entregar aqui a palavra para o nosso querido César para que ele possa fazer a sua exposição. Meus irmãos, boa noite. Vixe! Que nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça cada vez mais para continuarmos em nossas atividades na Seara Espírita Cristã que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo. O Emmanuel ele nos diz que o centro espírita é a escola das almas. E o Espiritismo é a universidade do Espírito. O Espiritismo é aquele consolador prometido por Jesus de que Deus enviaria em nome dele. Olha a responsabilidade nossa de palmilharmos os postulados daquele consolador prometido por Jesus que é a nossa doutrina codificada pelo apóstolo do Espírito, Allan Kardec, e sequenciada pela obra extraordinária de Francisco Cândido Xavier. Então, como é o Espiritismo, na palavra de Emmanuel, é a universidade do Espírito, falar de doutrina é amplo, é coisa ampla demais. Nós vamos dar algumas pinceladas em alguns ensinamentos desta doutrina maravilhosa que no dizer do próprio Senhor, o co-criador do planeta foi enviada, delegada à humanidade por Deus, Pai, Criador de tudo. Então, nós vamos fazer algumas anotações sobre a nossa doutrina e, como já falamos, que já ouvimos a respeito do nosso querido Chico e, por causa da nossa convivência desde 1963 com o Chico, nós vamos presenciar companheiros, presenciar ensinamentos com o Chico, que é um dos apóstolos de Jesus. Nós vamos tecer alguns ensinamentos com o Chico Xavier, principalmente casos. Nós vamos contar alguns casos com o Chico. Primeiramente, então, vamos ver o conceito da nossa doutrina do Criador, Deus, nosso Pai, que Jesus, definindo-o apenas Pai, Pai nosso. E os Espíritos puros, Jesus é um deles, é o engenheiro sideral do planeta Terra, desde a formação geológica. E Allan Kardec é o intérprete, juntamente com Chico, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos observar que Jesus é um dos membros da sociedade angélica que dirige o nosso sistema planetário. Não é isso? Jesus é um dos anjos do sistema. Ele é o engenheiro, ele é da nossa casa, da nossa moradia, essa casa abençoada que é a Terra, maravilhosa, fantástica. E com o apóstolo Allan Kardec, nós temos na introdução, são 17 capítulos do Codificador sobre os Espíritos puros, e Jesus é um deles. Os da primeira ordem são os Espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem, são os anjos ou Espíritos puros. Continua Allan Kardec na introdução, são 17 capítulos, não, aliás, agora é na pergunta, na questão 113. São os mensageiros e ministros de Deus cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São os engenheiros divinos. Todo sistema galáctico, planetário, solar, estrela, planeta, luas, é tarefa dos Espíritos puros. Aí nós moramos no livro dos Espíritos, fala que a nossa humanidade é uma das mais atrasadas do sistema solar. Os Espíritos chegam a dizer que a prioridade da escola planetária, essa maravilha que nós moramos, é receber a Espírito que transgrediram as leis de Deus. Ou seja, é uma escola de alunos repetentes. Mas, coleguinhas de classe, as notas estão só com tinta vermelha. Não pode, não é? Tinta vermelha de 5 para baixo, não é? Quantos anos você tem? Pois é, como é o seu nome? Hein? Sofia? Não é mesmo? Tem que tirar nota com tinta azul. Então, é uma escola de Deus para receber a turma que está badernando, está tirando nota de 4,8 para baixo. Até hoje, até esse milênio, porque daqui até o final, quem tirar nota com tinta vermelha, tchau mesmo para eles. O anjo da guarda do Chico, Emmanuel, tem um livro consolador que ele fala isso. Os espíritos remitentes no mal serão compulsoriamente alijados do planeta. É expulsão mesmo. Chico, uma vez perguntamos para ele, Clemente, mas como é que é isso? Esse expurgo, meu filho, começou a acelerar na década de 10, 20. De lá para cá, cada década mais reencarna esses irmãos que nós vemos na obra de André Luiz, das regiões inferiores do planeta. Essas regiões umbralinas. tem um livro que o Chico recebeu do escritor Humberto de Canso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus delega o Brasil para um anjo. Lembra? Anjo Ismael. Sabe o que Jesus pede sobre o Brasil? O presidente do Brasil, o verdadeiro, que é o anjo Ismael? Meu filho, receba na pátria do meu cruzeiro aqueles irmãos das regiões espirituais próximas à crosta. Então, os espíritos brasileiros, nós, os espíritos brasileiros, é do umbral para baixo. Então, nós, o divino médico, o excelso senhor, tem o Brasil como um grande hospital. Então, é por isso que está essa confusão toda. Porque são esses companheirinhos nossos de classe. Está vendo? Quando Jesus anunciou o Espiritismo dizendo que Deus enviaria o Consolador, uma das outras coisas, não é Sinara? Sinara, não é? Nós temos uma lá, Sonara. Quando Jesus anunciou, é para que nós nos conscientizássemos da nossa responsabilidade. Então, vamos lembrar, é uma escola repetentes, mas espera aí, o governador é um anjo. E Emmanuel fala que Jesus está no leme. E Emmanuel, prefaciando o livro do Humberto Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, fala que o Brasil vai, ó, de tal maneira que vai ajudar os povos mais pobres do planeta. e a missão princípua do Brasil não é ajuda material, mas vai ajudar. E já está ajudando. Mas principalmente espiritual. E já está ajudando. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, é grupos espíritas, vários para todo lado, como os nossos trabalham. Começou depois que o Chico visitou Norte-América e a Europa em 1965. Bom, gente, só isso, dá um estudo, uma palestra, não precisa mais nada, se quiser. Aí depois fala o Clemên, depois fala você. Já que nós, a nossa situação é difícil, então os mensageiros de Jesus vieram pelo Chico lá na Fazenda Modelo e nos deram umas receitas de consolo. Confiemos, meu filho, né? E o Lúcio fala. Confiemos em Deus e na bondade da vida. As lutas passam, sombras se desfazem, obstáculos desaparecem, o amor fica. Coragem, meu filho, a terra é o campo de lições. Repetimos sempre, no quadro de experiência em que o mundo nos localiza, a criatura caminha para diante de problema em problema. Na verdade, quem define os problemas e quem decide sobre o que há de ser, não somos nós. Forças imponderáveis representando a vontade divina podem mudar o curso dos mundos num só instante. Confiemos. Nós vamos receber o que precisarmos, o que o Espírito precisa para a sua evolução espiritual, Deus permite que surja. É para o nosso bem. Não é isso? Olha, e nossa vida não passa de uma voz entre milhões de vozes, pode, num átimo de tempo, sofrer profundas e inesperadas alterações. É só não avançar sinal vermelho na estrada da vida que a gente sintoniza com o anjo da guarda. Não é isso? A gente falando da terra, aquela maravilha que estava ali, não é? A última vez que o Chico foi a São Paulo que a venerável Maria Dolores programar o amanhã é a nossa obrigação. Entretanto, o divino poder guarda para si o direito de aprovar ou desaprovar, aceitar ou modificar. Aguardemos. Chegamos no Chico uma ocasião em 76. Um companheiro sofrido, que a filhinha estava precisando de cirurgia, e não estava dando certo, Paulo de Frutal. Aí conversou com o Chico, o Chico falou assim, meu filho, procura tal médico em Campinas que vai ajudar, ele vai fazer a cirurgia, você vai ver como vai dar certo. nós estávamos saindo, o Chico virou para o Paulo e falou assim, olha, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos ter fé. O Chico falou assim, quando é para curar mesmo, Deus cura por uma folhinha, por uma gota d'água. Se não cura, é porque a doença é para curar por dentro. Olha que coisa a doutrina espírita. fica véio, doente, se aceitar e tratar é um processo natural de regenerar as células do corpo espiritual. Agora, se não tratar e revoltar, a doença das células da carcaça física passa para o corpo espiritual. Aí depois só reencarnando doente outra vez. É lei, isso é lei. quando Jesus anunciou o Consolador, ele falou assim, e vos ensinará todas as coisas. Olha o texto lá que João anotou. Espiritismo, vos ensinará todas as coisas. É todas. É na área filosófica, científica e religiosa. Enquanto as nações não procurarem o Evangelho e o Cristo, partido nenhum vai resolver. Bom, olha lá. Que é Deus? A sabedoria de Kardec é que é Deus. Não humanizou quem? Deus, a inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas. Aí, o Cristo, por misericórdia, manda o apóstolo. 2 de abril de 1910. Quantas vezes ouvimos o Chico falar assim, eu agradeço demais a minha mãe de ter me segurado um dia a mais na barriga, porque com a tarefa que eu tinha com o livro Espírito, eu não podia chegar aqui no dia 1º de abril. Clemente do céu, mas eu olhei para o Chico e falei, Chico, e a minha sina? Conta para nós, meu filho, a sua sina. Falei, Chico, eu cheguei aqui no dia dos mortos. Aí, ele estendeu a mão para mim. A hora que ele me pegou na mão e me deu uma... Parece que eu estava com uma leita. Eu tremia, aí ele ficou com dó e falou assim, ah, meu filho, agora não, agora é carneiro, né? Aí eu falei, Chico, mas está duro deixar de ser César. Ele pôs a mão na boca, deu um sorriso gostoso, foi soltando a minha mão. Na hora que ele soltava a minha mão assim, começou a vir um perfume. Clemente presenciou isso, suave. Aí eu saí, falei, não quer nem... Porque é assim, os espíritos elevados chegam aqui no dia do trabalho e desencarnam no dia de todos os santos. Eurípides Barçanufo. Agora, os do umbral chegam no dia dos mortos e desencarnam no dia da preguiça. Aí, um dia desse, eu falei isso, vocês falaram assim, que dia que é o da preguiça? Eu falei assim, é o dia que eu desencarnar. Vamos que vamos, né, gente? Que vem frio. Então, é dando umas pinceladas mais no universo, no Deus, no infinito. olha, olha, desdobrando a codificação, olha os espíritos mensageiros de Jesus que assistiram a codificação e assistiram a obra do Chico, desdobrando, jogando luz. Não ignoramos que o universo a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis é a exteriorização do pensamento divino. Olha a definição do espírito. Isso aí é o Albert, o instrutor de nosso lar, no capítulo primeiro deste livro. É a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos. Não existe desvínculo de nós com o Criador. Oh, sofrer de Deus. Tem. Agora mesmo nós conversávamos do trabalho, nós passamos dos 80, ah, mas e o retorno? Não foi nós que inventamos isso? Deixa pra lá, não quero nem saber. Então, olha que definição de Deus, do universo e do espírito, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Desdobrando tudo isso e as questões do livro dos espíritos, a espiritualidade com a permissão de Jesus legou-nos evolução em dois mundos. de André Luiz, psicografado pelo Chico em Uberaba e o Valdo em Pedro Leopoldo, de Batia. A gente pega aquele livro desdobrando as questões do livro. Nós sabemos até a nossa idade. Começamos quando a terra ficou coberta por águas mornas. Mas isso aí dá três seminários, mas nós temos o mapa da mina em nossas mãos. A humanidade está trilionária, está riquíssima, tem o espiritismo na terra. Não sabem o que estão perdendo aqueles que não se aproximarem dos livros de Kardec e Chico. Ah, mas e os outros? Tem um valor muito grande, né? Calma, peraí. É como dizia o Martins Peralva de Belo Horizonte. Nós é um corguinha, é um riacho, né? Até chegar no Rio Amazonas, tem valor. Então, ainda no capítulo primeiro do livro da superestrutura dos astros a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Olha, a cada um segundo as suas obras. Eu gosto da definição de Emmanuel, que fala assim, cada espírito é um mundo em órbita própria. É, ué. Boa gente. A obra básica da doutrina, os 17 capítulos, é fantástico, da introdução, os prolegômenos, depois as 1018 questões e resposta, depois os nove capítulos da conclusões. Isso tudo é a síntese do Velho e do Novo Testamento, segundo Herculano Pires. Espiritismo traduz a Bíblia para a humanidade. E desdobrando a obra básica, Emmanuel nos legou a religião dos espíritos. Foi em 1857, ele não pôde escrever em 1857, porque o Chico estava passando por testemunhos acerbos, que não convém. Então, ele escreveu assim que o Chico chegou em Uberaba. O Chico instalou as residências em Uberaba 5 de janeiro de 59. A primeira lição desse livro, olha no livro, 5 de janeiro de 59. Quem é que aguenta o Chico? Sai lá, imagina o preço. Família, grupo. Não é brincadeira, ele já chega e vai trabalhar. O Chico era assim, eu tirava férias, recebia um livro lá. O Chico, enquanto descansava, carregava pedra. Igualzinho nós, né? O segundo livro da codificação, livro dos médium e o Emmanuel comemorando o centenário, nos legou Seara dos médium. O que nós temos nas mãos, gente? Grupo espírita mediúnico e médium. Se não pegar o livro dos médium capa a capa e os livros de Emmanuel e de André Luiz que aborda, não é? Está perdido. Não é? Comemorando este fantástico evangelho segundo o espiritismo, essa é a receita direta de Jesus para balsamizar as nossas dores. comemorando este livro, o Emmanuel nos legou esta obra fantástica. E a história desta capa é belíssima. A séquia, a comunhão espírita cristã, o João Alves, o Joaquim fazia as capas da comunhão. Então, eles pediram para o Joaquim desenhar uma das capas. Ele fez cinco desenhos e levou lá para o Chico. A gente conta ali, porque vai sair na nova edição. Porque, Chico, eu trouxe os desenhos aqui, você vai escolher um para ser a capa. E o Chico, não, de maneira alguma, você é um artista, é a que você escolhe. Não, Chico, é você. Não, não escuta. É você, Joaquim Alves, é personagem do Ave Cristo, Silvano, lá com o Rufo, que é o Eurípio Barçanuf. Não, Chico, é você. Não. Aí o Chico, os cinco desenhos, assim, aí o Chico foi embora. Não, não, meu filho, é você, Jo. E foi saindo assim. De repente, ele parou, olhou uma, que é essa aqui, e falou assim, Dalva, querida, olha aqui, gente, que maravilha, o Evangelho tampou os espinhos das rosas. Aí o Jô deu um grito, sabia que você ia escolher? E a comunhão, depois, segunda, terceira, tirou essa capa. Agora nós demos de cima deles, estão fazendo uma nova edição, vai voltar essa aí. Aí eles pediram para a gente escrever esse caso, parece que eles vão colocar. Céu e Inferno, o Emmanuel, comemorando o centenário, legou-nos justiça divina. É tão rica a doutrina, que cada passagem dessa dá palestra. Nós estamos dando uma, para chegar nos, as histórias com o Chico, a Gênesis não escreveu um livro, especificamente, comemorando o centenário, mas legou-nos a caminho da luz. Fantástica história, desde a formação geológica e comunicações extraterrestres, o segundo livro que ele psicografou, da dona Maria João de Deus, a mãezinha dele, aquela que ele agradeceu muito a ela, orava por ela, de ter segurado ela mais um dia, ele mais um dia na barriga. Então, é fantástico. E, em 1963, nós estávamos lá e começamos, porque nosso interesse, temos um jornal espírita, e cada mês saía um conto nosso. Eles deram de cima da gente, para, não, precisa publicar, acabei publicando. Mas eu estava com ele no prelo, o doutor Elias me obsediou, você precisa ir lá no Chico, pedir para ele dar uma olhada, às vezes eu ia te dar alguma coisa para você pôr no livro. Falei, Elias, mas não é possível, estou escrevendo sobre o homem, eu vou lá, não, vai, mas me obsediou que eu fui. Naquela época era datilografado, companheiro de Conceição tinha datilografado para mim, e eu chego na frente do Chico assim, a Marlia ia ao meu lado, ainda bem que ela estava ao meu lado. Aí fiquei mudo, ele me olhou, você quer que eu leia o que você escreveu sobre Chico Xavier, né? Aí soltou, eu falei, é me aconselhar, a única vez que eu chamei o Chico de senhor, a única vez, é me aconselhar, senhor Chico, não vou ler, porque se eu ler, eu vou tirar tudo que você pôs aí, que eu sou bom. Desse jeito. Meu Deus. Aí fui sem jeito, saindo, a Marlia me segurando para mim, não cair. aí ele virou, ainda falou assim, ó, eu olhei para trás, ele falou assim, eu não leio nada que escreve, escrevem sobre Chico Xavier. Saí lá fora, chorei, pensei, falei assim, ah, ele vai me perdoar, mas eu vou. aí os companheiros mesmo deram de cima, eu não queria não. Aí a Maria Dolores veio pelos céus, sem falar nada, e falou assim, quem te assiste espiritualmente é o Augusto César. Bom, gente, o céu se desencarna, nós, Clemente já falou, né, sobre as lições. E nós hoje estamos relançando o Encontros com o Chico, comemorando 30 anos. A segunda, quinta edição, fizemos uma revisão e colocamos mais uns quatro, cinco casos. Bom, gente, vamos que vamos. Vamos aprender com o Chico algumas... Como é que é seu nome mesmo? Hein? Sofia. O bisavô está meio... Você perdeu? É assim mesmo. Escolhe um número de um... Ali do Tio Chico para nós comentar. De um a vinte... Hein? É. Escolhe um aí. Qual? Crer em Deus. Crer em Deus. Por menos nós vamos contar ele. Escolhe um. Vinte e dois. Crítica. O Chico fala... O Chico fala... Se for verdade... A gente aceita, né? Medita. Mas se não for, deixa para lá. E diz o Chico, o Emanuel fala que a crítica é aquela pitada de fermento para fazer o bolo crescer. Então é interessante, né? Luiz, escolhe um. É. Que número? Catorze. Uma senhora ainda jovem chegou para o Chico chorosa pedindo a ele, pelo amor de Deus para que ele ajudasse ela. Que ela conhecia o evangelho e não estava dando conta de mudar as atitudes, fazendo corações muito queridos, sofrer bastante. Ela chorava muito. Chico, eu estou vindo aqui pedir para o senhor que eu estou morrendo de vergonha dos guias pela minha conduta. O Chico olhou para ela e falou assim, minha filha, os guias não nos condenam porque eles também caíram. Luzia, escolhe uma. Escolhe uma. Dezoito. Um repórter lá da cidade do Clemente, na época dos militares, chegou lá com o Chico. Senhor Chico, eu estou vindo aqui para conversar com o senhor. Se for me orientar, porque eu escrevi um artigo contra os militares. Aí você já viu o que estava acontecendo, né? Ele ia ter que responder processo. O Chico vira para ele e fala assim, mas você escreveu, não escreveu? É, escrevi. Aí o Chico vira e fala assim, eu vou te falar uma coisa. Duas coisas que nós, só duas coisas que nós devemos dar para os outros quando eles nos pedem. É água e conselho. Escolhe uma. Vinte e cinco. Essa é com o exaltino da Silveira. lá de Juiz de Fora. Exaltino nas férias dele. Ele era do Banco do Brasil, um companheiro e tanto. Mas as lutas nossas são muito grandes. Pesou muito, ele corria lá em Pedro Leopoldo. Nas férias dele, ele passava em Pedro Leopoldo com o Chico. E problemas familiares no banco, no movimento espírita, ele correu em Pedro Leopoldo, procurou o Chico, o Chico estava no salão de barbeiro, e o exaltino falou que ele chegou e descarregou aquele rosário em cima do Chico. Chico tirou o pincel do barbeiro, que estava fazendo a barba, e falou assim, exaltino, está esquecendo nós nesse mundo, nós temos que engolir lagartixa, calango, serpente, crocodilo, nessa vida. A hora que a gente não aguentar, a gente vomita. Cirilo, escolhe um. 21. Na década de 40, a revista, os repórteres, o fotógrafo, foram em Pedro Leopoldo, foram desastrosamente, desrespeitosos com o Chico. Foi lamentável. Obrigou o Chico a entrar em uma banheira, bater fotografia. O Chico tinha um sobrinho, o Emmanuel, todo formado, fotografado, puseram o monstro, Pedro Leopoldo. E aquilo magoou demais o Chico, é claro, ele sofreu demais. E nós ouvimos ele contar uma madrugada que ficou uma semana para baixo. Difícil. Aí ele, depois de uma semana, ele orando para dormir, aí o Emmanuel aparece para ele. O que foi, Chico? Ah, mas o senhor não veio? Não sei. Mas está difícil, Chico. Como é que... De sintonia, porque é no estado que você está, Como é que pode? Mas o senhor não está vendo? Como é que... Aí dizer que o Emmanuel olhou para ele, falou assim, Chico, Jesus foi para a cruz. Você foi só para o cruzeiro? Está nessa choradeira? Não, para com isso, vai dormir, vamos trabalhar. Diz ele que desapareceu. Escolhe uma. Onze. O apego. Isso foi uma madrugada lá com o Chico. E o assunto era relacionamentos, namorados, noivos, cônjuges. E a coisa é difícil, não é? Aquele apego, isso e aquilo e tal. Depois que todo mundo reclamou, chorou muito, aí o Chico vira e fala assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, apegarmos mesmo, apegar mesmo, só em Jesus. nem namorado, nem namorado, nem irmão, nem noivo, nem cônjuges, nem pai, nem mãe. Só Jesus não nos hipnotiza. se não complica. Então, se não complica, né? Escolhe um número. Doze. Ah, isso foi lá em Uberaba, recentemente, um companheiro nos contou. Ele era, tinha um jornal em Uberaba que saía de manhã, os meninos vendendo. Olha o jornal, tem terremoto, olha isso, olha aquilo. E vendia muito, lavou de comércio. Ele, um companheiro nosso nos contou isso lá na nossa peregrinação, que nós começamos em 65. Aí ele tinha uns 12, 13 anos e era jornaleiro. E teve uma vez, ele encontrou com, estava chovendo e aquela luta, ele encontrou com um companheiro, o companheirinho dele virou e falou assim, ó, encontrei com o Chico ali perto do correio. Ah, é? Ele era doido com o Chico. Aí o companheiro falou assim, não precisa ir lá não, que ele já me comprou um jornal. Mas aí ele, ele correu lá. Aí o Chico abraçou ele e comprou o jornal dele. Aí ele contou também que depois, teve um outro dia, estava uma chuva muito grande, não tinha vendido, ele já ia embora. De repente para um táxi perto dele, falou assim, ó, meu filho, quantos jornais você tem aí? Aí ele, emocionado com o Chico, contou tudo, aí o Chico ficou com todos os jornais dele. Escolhe um. Treze. Espíritos bonitos. isso aconteceu com a Cici, nossa filhinha, desse tamanhozinho, assim que ela, quatro, cinco anos, de vez em quando ela entrava em transe e ficava olhando assim no infinito e parece que não via a gente, mas ouvia. Aí umas amarelas faziam a prece, dava um passe, ela melhorava. Aí teve uma vez, ela em transe, quando ela entrava nesses transe, ela falava assim, ah, aqui na minha casa não, quero voltar para a minha casa. Aí uma vez nós perguntamos, como é que é a sua casa? É diferente, lá é tudo bonito, a gente é bonita. Aí demos o passe, melhorou a Marli, conversa com o Chico, pede orientação. Eu fui lá no Chico, aí o Chico falou, não, meu filho, ela está lembrando da colônia que ela veio. Falei, Chico, mas ela falou que lá é tudo bonito, ele pôs a mão na boca, assim, riu e falou assim, ela falou a verdade. Falei, quer dizer que nós somos feios? Escolhe uma. 26. O Cornélio Pires escreveu pelo Chico, a respeito dos dois ladrões. Ele fala assim, o bom ladrão Jesus salvou, o outro, Maria que salvou. Que bom, Maria está salvando nós, né? Um que nós não podemos esquecer é apanhar e bater. o dez. O Chico também, em uma ocasião, estava muito triste. Dificuldades atrozes. E passa dez dias e nada. O Emmanuel aparece para ele, fala, o que foi? Ele fala, o senhor não vê? Por que me batem tanto? Eu estou apanhando muito. aí o Emmanuel virou para ele e falou assim, mas e eu ao seu lado? Como é que você está? Ah, com o senhor aqui, eu estou... Imagina. Aí o Emmanuel falou assim, eu vou te falar então uma coisa. Enquanto você estiver apanhando, eu estarei ao seu lado. na hora que você começar a bater, você vai ficar só. Clemente, escolhe um aí para nós. O assunto era as dificuldades, como hoje. Lá com o Conrad Jacques, lá no Sebo. Problemas, isso e aquilo, o Chico vira e fala assim, vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto a gente estiver comendo pão seco, vai tudo bem. Assim que a gente começa a passar uma manteiguinha, começa a complicar a vida. Agora, da Sofia, que eu crer em Deus, a pessoa chegou para o Chico e falou assim, mas o senhor crê em Deus? Creio. mas o senhor pode me provar a presença de Deus? O Chico pode, minha filha. Ah, mas mas como? Por uma flor. Mas aqui não tem flor. Aí o Chico estava assim, o Chico virou e falou assim, quem te falou que não tem flor? A sua avózinha Matilde está te mandando de presente. Ele fez assim, uma flor linda e perfumada e entregou para ela. Mas a minha avó Matilde já morreu. Pois é, mas ela está com Deus. E entregou a flor para o Chico. Olha que coisa. Então o Chico era assim, era coisa fantástica. Atualmente, a 16 é muito importante, não é? A última vez que o Chico deu conta de ir votar, ele sempre gostava de votar, ele falava que era um dever de cidadania exercer. Tem que votar. Quando ele estava chegando no local, o repórter da Manchete, tinha TV Manchete, sou Chico, o senhor vota em quem? Uai, mas o voto não é secreto? O repórter ficou meio sem graça. Seguiu caminhando, mesmo assim, ele foi atrás do Chico, chegou novamente o microfone na boca do Chico e falou assim, sou Chico, como é que deve ser o político aí o Chico dá uma aula e nos ensina a escolher os candidatos. Chico vira e fala assim, o político deve ser o amigo da comunidade. Na hora que nós for votar, vamos escolher um que seja amigo da comunidade. Ah, mas não tem? Então vamos orar para os que não têm. Não vamos atirar lenha seca na fogueira, não. Vamos orar, nós, os religiosos, porque se a gente tomar partido, o nosso candidato ou o nosso partido pode errar e a gente às vezes acha que não errou. Gente, vamos, para concluir a nossa vinda aqui na casa do Cury, do venerável benfeitor, vamos fazer uma entrevista com Chico Xavier. É rápido, viu? qual a sua missão pessoal, Chico? Sinto-me na maravilhosa máquina do serviço espírita, afeição de insignificante peça de emergência, precisando repelões e consertos constantes pelas imperfeições que traz. O que sobra, né? Espera aí, Chico, nós queremos saber mais. E a sua missão, Chico Xavier, qual que é a sua missão para o espiritismo? Se é Allan Kardec, se é Pedro, se é João, não sei o quê, qual que é a sua missão, é isso, Chico? Corrigir meus defeitos e fazer aos outros o que desejo para mim mesmo. Como é que nós não vamos estudar esse cara, né? Esse é o cara. O Obama enganou, né? Ama a vida, Chico? A filha do Elias Barbosa. Como não? A vida é a presença divina em toda parte. Está vendo, Sofia? É. A vida não é isso. Você não tem fé em Deus? Eu também tenho. aí, ó, não tem problema. Como encara a morte, Chico? Mudança completa de casa sem mudança essencial da pessoa. Ah, se morrer, virar santo. Seria bom demais, né? A cultura essencial para uma pessoa ser médium é preciso? Se ela é tradouto, sábio, a mediunidade pode manifestar-se através da pessoa absolutamente inculta, mas os bons espíritos são de parecer que todos os médiums são chamados a estudar a fim de servir e com mais segurança. Se a mediunidade está... Imagina se o médium pegar o Novo Testamento, as obras de Kardec, está lá no livro dos médiums quando o Kardec sobre os magnetizadores, Kardec pergunta para os benfeitores, né? Ah, mas se eles orassem, lembra a resposta? Faris o que chamais de milagres. Se o médium é bom, imagina ele estudando um pouquinho agora, principalmente testemunhando os estudos. principalmente a prática do bem. Desenvolver mediunidade é melhorar-se intimamente. O resto... Pretende atingir novos objetivos, Sr. Chico? Quais seriam eles? Grande misericórdia me fará providência divina, permitindo-me a possibilidade de continuar trabalhando e aprendendo. Graças a Deus, ele não foi para o sol, não, né? Está aqui na Terra mesmo. Graças a Deus. Lembra a desencarnação de Simão Pedro? Jesus levou ele lá para as regiões altíssimas, né? Com uma semana, gozando das delícias celestes. Depois Jesus larga ele. Mas onde o senhor vai? Vou descer. Enquanto tiver uma lágrima lá na Terra, aí o Pedrão, ó, atrás. Graças a Deus. Simão Pedro está aqui com nós. Nossa Senhora está salvando nós. Então, tudo isso, a misericórdia divina de darmos o consolador que chegou em 18 de abril de 1857, quando Kardec lança em Paris o Livro dos Espíritos. Para? Por que escolheu Uberaba para residir? Senhor Chico Xavier. O Elias tinha cada pergunta. Doutor Elias, né? Os benfeitores espirituais me auxiliaram a escolher o clima e o ambiente de Uberaba como sendo, até agora, os mais adequados a minha saúde física e, três pontinhos, trabalho espiritual. Só o Chico e Deus e alguns sabem o preço que foi da vinda para Uberaba, né? Pretende mudar-se outra vez, senhor Chico Xavier? Subordina o futuro aos desígnios da vida superior. Aí, Luiz, é aquilo que eu estava falando, e daí? Não fui eu que inventei a vida, né? Não fui eu nós que inventamos a reencarnação e reencarnamos? O resto é com a divina misericórdia para o nosso bem, não é, Luzia? Não é? E as mensagens da Rosana, cadê elas? Amanda para mim, mais o Mauro, anda para mim. Nossa, a Rosana era uma serva assim com a Maria Dolores e com a Meimei. Nossa senhora! Quando tira a férias, Chico, já comentamos um pouquinho disso, né? De raro em raro consigo um dia de relativo repouso físico para refazimento. Durante quanto tempo? nunca mais deu uns 20 dias por ano. Mas toda vez que o Chico inventava de tirar a férias, foi para a tafona, recebeu paz de renovação. Era assim. Seguir o Chico não tem jeito. Ele ia dormir das duas, duas não, duas é muito cedo, três, três e meia que ele ia dormir para levantar às sete. Nós lá na comunhão, você participou lá com a gente, com ele, quantas vezes a gente saía de lá? Duas, três, quatro, cinco, da madrugada, seis, não era assim? Gosta de literatura, senhor Francisco Cândido Xavier? Sim, quais seus escolhas? Olha a aula que o Chico vai nos dar com essa resposta, capacitando-nos para a gente saber o quê, para seguir aquela recomendação de Paulo, leia tudo e retenha o melhor. Olha a resposta do Chico, senhoria. Admiro todos os escritores bastante, corajosos para esquecerem as conveniências pessoais procurando escrever em auxílio real de seus leitores. Você estuda a biografia daquele que nasceu em Dion e deste outro que nasceu em Pedro Pouro, você não encontra uma vírgula de personalismo. Porque é natural a doutrina fantástica tem mais de 10 mil títulos de livros espírita. Agora, se o livro é alimento mental, uma vez eu ia saindo, conversa disso com o Chico, ia embora, de repente eu falo assim, mas tem muito alimento com agrotóxico. Então a gente tem que saber, tem que ser, quem é que vai no supermercado, na banca de verdura e compra tomate deteriorado, batata. Nós só conhecemos um, o Chico, quando mudou para Uberaba, todo domingo ele ia no mercado municipal. O Chico chegava na banca de verdura, pegava um tomate bom, o que tivesse pior ele pegava, batata, cenoura, ele fazia isso. E a dona da banca via aquilo e ficava zangada, e queria fazer desconto, não queria cobrar, não tinha jeito. Passou uns dois meses e ela não aguentou. Virou para ele e falou assim, Chico, mas por que o senhor faz isso? O senhor escolhe uma batata boa e uma pior, um tomate bom e um pior. Não faz isso não, senhor Chico. O senhor pode escolher só os melhores, o senhor não precisa nem pagar. Não, minha filha. Mas por que o senhor faz isso? O senhor escolhe um bom e um pior. Minha filha, se eu for tirar só os bons, eu te dou prejuízo. é igual a gente, não é? Então, essa é muito boa, não é? Essa aí é uma aula. Porque tem uma enxurrada de erva daninha na literatura espírita, na literatura mundial. Fora da doutrina, é difícil. Não é? Os grandes literatos, você vai ouvir, você vai ler, tem cultura, mas às vezes, mas não tem substância religiosa. Não é isso? Uma vez eu falei assim com o Chico, Chico, o autor que eu acho encarnado, que mais aproxima das mensagens dos benfeitores, é o Leão Deni. E é mesmo. parece laranjas que não tem caldo, não é? Defina, por favor, que é um médium e que é a psicografia e como explica a existência de Deus. Está encerrando, gente. Da outra vez, vai ser bem. acreditamos que para melhor esclarecimento sobre médium e mediunidade, as obras de Allan Kardec devem ser consultadas, estudadas, reestudadas, reestuda, Emmanuel fala, estuda, Allan Kardec nisso, Allan Kardec naquilo, Allan Kardec naquilo, doutor Bezerra fala. Não é? Quer orientação? Reúne o grupo, troca ideia, faz uma prece que vem. Vem a orientação. Não precisa, de pedir, esperar uma mensagem do médico, recebe o doutor Bezerra de Menezes. Às vezes, vem o Bezerra de Menezes da Silva. Fala aqui. Não é mesmo? Porque o Chico falava assim, assim que eu chegar, daí o Emmanuel vem para cá. E o Emmanuel falava assim para ele, vai ser muito bom, que ele faz, ele fala assim, o Chico falava, o Emmanuel fala assim, e vai ser bom, porque você vai ver o tanto que é bom, ser chamado a todo instante. Então, o Emmanuel está aí. O Chico foi em 2 e 2, mas depois o Chico comentou com amigos que em 2 ele reencarnou. Então, o Emmanuel está no Brasil há 16 ou 17 anos. Com a permissão de Jesus, ele está no Brasil. Agora, eu te pergunto, qual será a delegação que Jesus deu ao senador Púlbio Lentulus? religioso? Eu acho que ele já fez com o Chico. Então, nós temos... Sabe o que a gente tem feito? Nós temos pedido à turma, oi, gente, no culto do evangelho, nas preces, vamos fazer uma prece assim, para Deus e Jesus. Deus, Jesus, em nome de Deus, pelo amor de Deus, Jesus, manda o Emmanuel para Barazília. E não vai da outra. Primeiro livro no Brasil, quem escreveu foi ele, Padre Manuel da Nóbrega. Pelo Chico, ele escreveu que precisa arrumar espírito para o gigante. É evangelização, espiritualização do Brasil. No prefácio do Brasil, Coração do Mundo, ele fala que o Brasil vai... No livro Justiça Divina, tem uma lição, nós estamos até com o livro aqui, tem uma dedicatória do Chico. Tem uma lição belíssima ante os mundos superiores. O Emmanuel fala assim, a terra também será um deles. Estância divina. Só que ele diz assim, mas não sabemos o preço que pagaremos pela promoção. Mas ele não põe no condicional, ele afirma, a terra também será um deles. Então, gente, é preparar o couro, né? Uma vez, falando que nós levamos muita chicotada, e o Chico, confirmando, uma companheira vira, Chico, mas é assim mesmo? Mas é muita chicotada? Vocês estão achando o quê? Eu estou com couro das costas que nem couro de crocodilo. Eu levo chicotada desde que eu cheguei neste mundo. Chico, mas é chicote mesmo? Ele olhou e falou assim, e às vezes é preciso de ser com o arame farpado. Só o cemeno. Então, gente, olha aí. Com todo o nosso respeito aos entrevistadores, devemos dizer que solicitar de nós uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quanto à glória e à natureza do sol, embora o verme, se pudesse falar, diria com toda certeza da veneração e do amor que consiga só Chico Xavier para dar uma resposta dessa. Vai estar sintonizado assim com o Cristo, né? E Jesus? O povo queria brincar. Não, vamos falar sobre a evolução de Jesus. Tem jeito. Ele é o Senhor. Nós somos os empregados. Quando o empregado começa a preocupar com a vida do patrão, ele vai preso. Tinha acontecido isso com o Hélio Fernandes. Falou do ex-patrão, primeiro militar, que foi presidente, que desencarnou no desastre de aviatório, falou mal e eles confinaram ele na Ilha das Cobras. Deus lhes pague. Deus te pague se nos receber. Obrigado, gente. Perdoa do tempo. Obrigado. 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 A partir de que horas? A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. Gente, todo mundo convidado vai ter um encontro lá, em Campestrinho. Então, quem puder comparecer. Obrigada, César, por trazer para nós esse tesouro, que é falar do Chico Xavier. Me emociona. acho que todos nós. Eu queria chamar o Moraes para fazer a nossa prece de encerramento. Moraes. Moraes, por favor. Fazer a prece de encerramento para nós. Agradecemos a presença de todos, especialmente a presença do nosso amigo aí, do César. Muito obrigado pela sua palestra. Obrigado, Clementino, pessoal que veio acompanhando. Obrigado também pela presença. Vocês têm amanhã um encontro bem bacana, bem proveitoso, viu? e o Moraes vai fazer uma prece de encerramento. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. Obrigado, César, pela oportunidade de você vir aqui e ensinar um pouco dos teus conhecimentos, da tua experiência para nós. Que a espiritualidade amiga esteja sempre presente em nossas vidas, nos conduza, que leve para cada um de nossos lares um pouquinho dessa luz que recebemos. Dá-nos, Mestre, saúde e sabedoria. paz e amor para que a cada dia estejamos mais próximos de ti, Mestre Jesus. Que assim seja.